A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmão, hoje nós vamos abordar, irmãos, um tema muito polêmico, irmãos, referente nesta última RGE do dia 15, irmãos, reunião de aconselhamento para o Ministério, o qual foi abordado, irmão, veja bem, pessoas com vestimentas características ao sexo oposto, este foi o tema, e veja bem, irmãos, o que diz aqui. A frequência nos cultos por pessoas com vestimentas características ao sexo oposto ao seu deve ser respeitada, sem interferências e, necessitando fazer o uso do sanitário, devemos manter a mesma conduta, poderão utilizar-se do sanitário que o estereótipo designar, manter a descrição e evitar alvoroçar o ambiente com olfato, seu comportamento do mesmo, ou não afetar o andamento do culto, manter a comunhão e só intervir se ocorrer manifestação que possa provocar desatenção da irmandade. E isto, irmãos, é um desse artigo aqui, deste ensinamento em que os irmãos do Ministério estão aí aconselhando. Aí, irmãos, a gente pode ver que tem pessoas, nossos irmãos, em que estão aí, praticamente não entenderam, entendeu, o que os irmãos explicaram nesta parte. Teve uns que já falaram assim, poxa, mas e se minha mulher for usar o banheiro da igreja juntamente com essa pessoa, como vai ser, vai ter, né, vamos colocar, entre aspas, um marmanjo no banheiro das mulheres, né? Irmãos, primeiramente, pode ocorrer, isso na congregação nunca teve, né, nunca teve esse tipo de coisa. Mas o que os irmãos estão aqui, irmão, orientando, por causa, irmão, não é só por causa da lei, né, não é só por causa, ah, se for falar alguma coisa, pode dar processo, não, irmãos. Primeiramente, irmãos, o respeito com a pessoa, por mais que a pessoa, irmãos, tenha outras opções, né, outras opções, ideologia de gênero, sabe, respeito é bom, né, respeito é bom. Respeitar a pessoa como um ser humano, irmãos, e como uma pessoa, porque, veja bem, uma pessoa, assim, que tenha uma outra ideologia, irmãos, se ele vai em uma igreja, isso eu estou falando de uma pessoa, assim, que vai em uma igreja, ele vai com outro pensamento, ele não vai com o pensamento, né, de ali atrapalhar, ele vai com o pensamento dele de sentir Deus, né, porque a gente vai ver por dentro da pessoa, não o que a pessoa quis ser. Logicamente que a natureza de Deus é o homem e a mulher, né, o homem e a mulher, mas tem esta parte, né, que às vezes, irmãos, veja bem, é até, os irmãos estão entendendo aí, a genética da pessoa, isso nós estamos falando da genética da pessoa, irmãos, porque se uma pessoa não for para a igreja, né, então ela nunca vai tentar se salvar, isso mesmo, eu já, irmãos, eu já, é, já teve, na minha antiga comum, eu tive várias comuns, né, só não vou especificar a antiga comum que eu tinha, é, uma pessoa, um homossexual, se batizou e começou a congregar, se batizou e começou a congregar, testemunhava, testemunhava, aí, testemunhava falando que era um ex, né, homossexual, ah, eu, eu, quando eu era homossexual, isso daí, irmãos, às vezes, se for opção da pessoa, por ela querer ser, é uma coisa, e se for uma coisa genética, a pessoa, por mais que ela queira ali, né, ser o que a natureza trouxe ela, jamais ela vai conseguir por causa da genética ou dos hormônios, vocês estão entendendo? Mas, voltando a este assunto, irmãos, pessoas com vestimentas, característica ou sexo oposto, usando o banheiro, logicamente, irmãos, aqui está pedindo para respeitar, para não fazer alvoroço, para não falar, ó, sai daqui, né, isso cabe processo, isso daí, estamos numa época, irmãos, bem difícil, se vocês me entendem o que eu quero passar aqui, né, irmãos, Mas, o que acontece? A pessoa, né, que não quiser, né, vamos dizer, usar o mesmo vaso sanitário, o mesmo banheiro, irmãos, é só não ir. Aí, irmão Paulo, mas aí, não indo, vai, né, a pessoa vai usar ali de, sabe, vai, não vai aceitar ficar com a outra ali dentro, isso daí é pior, né, isso daí vai dar constrangimento. Irmãos, cada um, do mesmo jeito que a pessoa, né, optou, né, sendo querendo ou sendo, por genética, ser, né, do sexo oposto, a outra também tem, né, o direito de optar de não usar junto. Né, irmãos? O que a lei aí, que vocês sabem que determina, né, que a gente sempre estava falando, e isso daí iria acontecer, irmãos, um dia. O que essa lei determina, e o que a gente sempre falou, foi de um banheiro, né, que até nos shops aí, em outros lugares já tem, de um banheiro neutro. Mas eu creio, irmãos, eu creio, em que em outros lugares também tem, o homem, a mulher e o neutro. Agora, vá no neutro quem quiser, né, isso daí também não é motivo da gente chegar e acabar assim, né, usando ali de, com a pessoa, é, tirando a pessoa, querendo que a pessoa, né, eu não quero falar a palavra, né, pra não causar aí, né, essa palavra no YouTube, vocês entendem, né, não vamos também desfazer das pessoas, humilhar, né, irmãos? Porque se ela teve a sua opção, o problema é dela. Agora, irmãos, a gente fala uma coisa, em igrejas, né, eu nunca vi, nunca vi, né, uma pessoa, né, que tem um sexo oposto, né, que é do sexo oposto, né, e quer ser, vamos supor, homem, quer ser mulher, e nasceu homem, quer ser mulher, e mulher, né, nasceu mulher e quer ser homem. Eu nunca vi, pelo menos na congregação que está no Brasil, até a atual data que eu estou fazendo esse vídeo, eu nunca vi, né, por mais que tenha uma pessoa ali que seja homossexual, ou seja isso, seja aquilo, eu nunca vi, né, criar problemas dentro da congregação. Sempre respeitaram, irmãos. Sempre respeitaram. E não é à toa, a gente vê, né, a gente sabe o jeito da pessoa dentro da igreja ter um comportamento diferente, que você vê que a pessoa é homem e tem, né, o jeito de mulher, o jeito de falar, né, irmãos? Mas dentro da congregação e creio que em outras igrejas nunca houve esse problema de alguém ali chegar e fazer, né, alguma coisa, vamos dizer, fora um barraco, porque, né, usaram ali com ele, com indiferença, né, irmãos? E na congregação não vai ser diferente. Eu creio que na congregação, o que os irmãos orientou aí, o ministério, é pra alguns irmãos aí, desavisados, irmãos, tomarem cuidado, irmãos. Quando a gente vê assim, vamos primeiramente olhar na pessoa, se a pessoa tá ali, a pessoa tá querendo ali, aquela tristeza de alma, tá querendo que Deus também fala com ele ali, né? Tá querendo também que Deus fale com ele. Olhar para ele com o olhar do espírito, irmãos. Com o olhar do espírito. olhar para ele assim, ver ali, ó, falar, não, vou olhar com o olhar do espírito. Meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, mas veja bem, a gente tem que olhar pelo olhar do espírito. Porque querendo ou não querendo, nascendo com a genética alterada, ou a pessoa, né, querendo mudar, aí por conta própria, né, É tudo criação de Deus, irmão. Só que Deus fez o certo. Eu tô dizendo que Deus fez, né, as coisas assim, a terceira via. Deus fez duas vias, o homem e a mulher. Daí foram, né, tendo aí os casamentos, foram tendo os filhos, e as genéticas foram aí se, né, se realizando nisso daí. Às vezes, pra vocês entenderem, que eu entendo, né, não sou médico, não sou nada. Mas que eu entendo, né, o que é que a gente aí entende. Em que, às vezes, a criança nasce, né, homem, tá tudo certinho ali, mas o hormônio dele é mais feminino. Até vocês podem ver que desde novinho, tem a vacininha, tem o jeito bem delicado, tem o jeito de mulher mesmo, né. Apesar que deve ter mulher bruta também aí, né, pra ser do homem, né. E às vezes tem até homem delicado demais, mas é homem, né, irmão. Mas, irmão, veja bem, o que a gente quer, o que eu quero passar pra aqui numa idade, que eu estou vendo alguns canais falando aí, é um pé, né, pra falar contra a congregação, né, que a congregação faz distinção das pessoas, assim, assim, assim. Mas, não, irmão, igreja é igreja, né. Geralmente, um grupo assim, eles ficam até meio, vamos dizer, no convívio, fora aí da audição, né, que existe até igreja, né, os homossexuais aí, que vão, lá estão ali, entre eles, não sei se tanta, né, mas, indo em um local, eles ficam meio desconfiados, né. E às vezes tem pessoas mesmo, irmão, tem pessoas mesmo que olham ali e acabam até reprovando, até falando algo. E essa parte que foi passada aqui na igreja, que não é pra fazer distinção. Aí, irmão Paulo, mas vai aceitar, irmão, a lei tá aí, irmão. Você quer levar um processo? Né? Ah, mas e aí, como diz outro irmão, vai ter minha senhora, minha mulher ali junto, vai entrar um homem, mas diz que, né, é homossexual, vai querer usar o banheiro das mulheres. Simplesmente, irmão, que isso nunca ocorreu. Os irmãos já, é aquele negócio, mas os irmãos estão passando para a irmandade, como, se acontecer um dia, como resolver isso, como encarar isso, porque mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que muitas coisas vai mudar, irmão. Não é que a igreja, aí, né, criou isto. Isto daí, é lei, é obrigação, irmão. E a gente sabe que daqui pra frente, o que a gente sempre falava aí, dessa apologia, as coisas aí, vai acontecer. Por isso que eu digo, irmãos, tempos difíceis na Terra, irmãos, porque a gente não pode nem falar um A e um B, que será processo em tudo. Agora, irmãos, veja bem, se a pessoa que usar o sanitário, né, veja bem, for querer usar o sanitário, é simplesmente, a pessoa que se achar ali que não deve usar junto, não usa. Deixa a pessoa sair e depois vai e usa. Na, em uma igreja lotada, tem o banheiro dos homens e da mulher, será se uma igreja, vamos supor, de 500 pessoas, vão todo mundo usar ao mesmo tempo o banheiro? Não vão. Não vão usar. Eu não estou falando para fazer assim, irmãos, distinção das pessoas. Ah, vai ou não vou. Não. Mas se você não querer, né, não vá, então, espera sair, depois entra, né. Aí, irmãos, aí nós estamos falando deste caso, né, deste caso em que tem a pessoa que tem, né, homossexual e tal. Mas, vai ter também, o perigo está aí, irmãos, veja bem. Vai ter também aquelas pessoas mal intencionadas, irmãos. O perigo está aí. Por isso que os irmãos estão aí, avisando, mas vai ter as pessoas mal intencionadas, aquelas, né, ah, eu vou me passar por tal, né, pra aproveitar e ficar no banheiro feminino. Vocês estão entendendo? É por isso em que a imandade tem que tomar cuidado nesta parte, as irmãs, os irmãos, né, mas pro lado feminino, você deixar um filho seu ir sozinho no banheiro, né, uma criança, né, ir sozinho no banheiro. Tem que tomar cuidado, não, porque aqui o que está falando são pessoas que, olha só, com característica ao sexo oposto, né, com vestimentas, vamos supor, ah, o homossexual ali, tal, vai de vestidinho, tal, 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 mas você vai ver ali que a pessoa, né, se ela for, e você for achar ruim, pode dar processo, mas se tiver alguém que as pessoas sabem, que estivesse aproveitando da situação, né, pra tentar, então, ali, então, infiltrar e dar uma desordem na igreja, né, por isso que o irmão diz aqui, ficar na comunhão, irmãos, e nós ter o discernimento das coisas, né, porque mais cedo ou mais tarde, infelizmente, nós, sabia que a gente ia enfrentar isso, né, e a globalização, não podemos, o que antigamente nós, aí, né, podia falar, que não dava nada, hoje em dia, temos que tomar cuidado, irmãos, em tudo, o ministério, tomar cuidado em tudo, porque tudo é cabível a processo, ainda mais, irmãos, agora, em que as religiões, evangélicas, estão tudo na mira, irmãos, estão tudo na mira ali, né, você sabe, o que aconteceu, nos anos anteriores, né, por causa dos evangélicos, foi eleito o presidente, né, que a maioria era evangélica, né, vocês sabem, agora, a perseguição que pode ser, irmãos, estou falando por cima, né, irmãos, então, o que vocês acham, eu quero que vocês, irmãos, interajam junto, neste vídeo que eu fiz, pessoas com vestimentas, característica ao sexo oposto, usando o banheiro, da congregação, creio que não vai ter muitos, né, geralmente, o que eu encontro dentro da igreja, são pessoas, que tem essa parte, mas, assim, homossexual, mas com o vestimento de homens, eu nunca vi, irmãos, nunca vi, nunca teve, os irmãos estão dando este aviso, para caso um dia acontecer, e tomaram cuidado, como vai falar com a pessoa, né, que tem os irmãos aí, desavisados, que para eles, é só abrir a boca e falar, e não pode ser assim, as coisas, tem que ser, né, bem ali, certo, né, eu nunca vi na congregação, existe, existe, isso daí a gente sabe, mas, a pessoa, é, a pessoa que está ali, ou veio de fora, né, ou estava ali dentro, e acabou tendo essa caída, ficou sem liberdade, fica sem liberdade, porque a doutrina da igreja é uma só, né, está fundamentada na Bíblia, e na Bíblia não diz nada, sobre esse assunto, né, e que devemos aí, né, que deve ter liberdade, então, o que vocês acham sobre esta parte, deixa seu comentário, tá bom, se inscreva no canal, e, fiquem todos, na santa paz de Deus, e, Amém.